E aí galera beleza aqui quem fala é o goleiro de capacete do YouTube e hoje vamos fazer um desafio fera demais aqui no canal mas primeiramente já deixa o like nesse vídeo que se inscreva aqui que você vai estar ajudando bastante beleza então hoje nós vamos fazer um vídeo de juventude versus experiência então já vem pra cá minha dupla o roleiro gringo eu nunca entendo nada o que ele fala mas hoje ele vai ser o meu time hoje nós vamos enfrentar gringo na minha opinião é os dois melhores do youtube então já vem pra cá eduardo brazo eu jogo no gol e m32 venon os bravos os bravos beleza tudo bem galera Eita mano esse é o m32 venon e esse daqui é o eduardo brazo canal dos dois vai estar aqui na descrição galera o desafio de hoje vai ser juventude contra experiência e vai funcionar o seguinte cada um vai ter quatro chutes lembrando o time eu e o gringo versus o eduardo e o venon e vai ser chute de média distância beleza então vai ser o seguinte bola para fora perdeu o chute cada vez a defesa é o que vale o ponto e o gol é o gol beleza então bora para o desafio agora tá aí galera vamos ver vamos ver então galera hoje vai ser juventude contra a experiência apesar de não ser tão velhos assim mas eu vou representar a juventude aqui é 16 anos goleiro bem 17 né 17 anos vamos representar os jovens porque os jovens estão mais nativa hoje beleza então bora para o primeiro chute galera esqueci de falar chute de média distância só que é bola rolando o gringo vai estar eu vou chegar pegando de primeiro então bora que isso que defesa vamos agora para o meu segundo chute peguei bem na bola teve direção só tinha que ter sido um pouquinho para baixo galera consegui fazer um gol no m32 venon bora para o segundo chute agora o júlio fez já dois gols deu quatro batidas tem que fazer pelo menos tudo primeiro chute primeiro gol primeiro chute primeiro gol esta eu bora para o segundo chuteiro esta eu botei a mata para virar o dedo de verdade agora foi quase agora o governo vai entrar aí, vambora 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 Essa é a batida, essa é a batida que é a juventude, estamos representando 4x0. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Vamos lá, 5x0 para a juventude. Galera, eu botei a massa, tirei a massa, estando usando, vendo nada. Então vamos tentar dar uma experiência aqui e ver se a gente faz o gol pelo menos. Galera, o goleiro gringo vai começar no gol porque eu já vou me preparando psicologicamente para fechar o gol. Juventude vai ganhar hoje. Tretas no outro time, hein? Esse espaço não está legal, você pode melhorar esse espaço, tá? Que isso, cara? Que dupla que eu arrumei? Não tem problema, não. Aqui, ó. Tchiii! Pô, esse meu parceiro está muito mal, mano. Quer trocar. Ô, Júlio, vem pro meu time, mano. Eita! Se eles fizerem todos os gols, aí a gente continua o desafio, beleza? Tô dando chance aí. Eles não podem errar nenhuma. Se eles errar uma, time Juventude campeão. Olha o que teria de boa lá. Ah, tem um olhar rápido. Não, mas você tá mandando a bola tudo forte. Por que que é que eu pego a bola e acerto? É difícil mano, o passe é devagarzinho, a bola parando, você parece dupla de um cara mano. O Júlio desafiou lá e falou se eu acertar esse vale dois gols e a gente empata o desafio. O Júlio é rápido, esse menino é ganado hein, gostei. Ele chutou e fez os gols, o Eduardo tá com a perna machucada e não conseguiu chutar. Galera, na verdade eles já tinham perdido, mas aí eu resolvi dar uma chance pra eles. O time ele tá tendo umas confusões, tá tendo umas brigas, tão brigando até agora. Mas vou ter que representar aqui na batida, fazer o gol e depois pegar, só que a batida do M32 Venom é válvula. Eu deixei isso pra eles. Bora lá no ventinho! Vá pô, vá pô! É nós somos mesmo, não é eu e sovendo não. É dois. Entrou na pilha, entrou na pressão meu filho. É, vai chorar na cama porque é lugar quente. Hoje nós estamos jogando no Society, eu tô de cravo, por isso que eu não consegui fazer o gol. O que é isso? O que é isso? Executamos já, já tá pra nós, já tá pra nós. Tá com a batida, hein? Só chute colocado, certeiro. Se a gente fazer, a gente vai ganhar. Galera, o nosso time fez dois gols. Metadinha. Agora eles vão chutar, se eles fizer três gols eles ganham. E se a gente fizer... Se eles fizer dois empatas e um a gente ganha. Vamos gringo! I belong to Jesus. Esse daí, ele acreditou e foi na trave. Tá sendo injustiça, mais um integrante da equipe adversária. A trave também ficou contra mim nesse exato momento. E defendeu uma ótima bola lá no cantinho. A porta. E ferrou porque o Venom tá com a batida hoje. Mas assim, se eu pegar uma empata, se eu tomar os goleiros a gente perde. Se eu pegar as duas a gente ganha. Eu confio no meu goleiro. Olha que beleza isso! O que que aconteceu no time adversário aí? Todo um desentendimento? É, hoje aqui tava muito difícil. Eu tava jogando contra uma dupla de três. Mas a trave também que ajudou bastante a equipe adversária. E no final ali, meu camarada aqui. Tava sem perna. Deu um passe maravilhoso. Que que foi, na hora que tu bater. Fundei pra fora. Mas tudo culpa dele. Nada é culpa minha. Gente, não me culpem. Por favor, não deixe comentários hateando a minha pessoa. Que eu não gosto e eu vou rebater. A culpa da derrota é dele. Porque ele pôs a máscara do Venom e não enxergou nada. Ele tocou bem isso também, né mano? Sem enxergar nada. Aquela bola que eu botei a máscara e eu não tava enxergando nada mesmo não. Que tirar a onda aí, que a culpa é dele. Então galera, esse foi o vídeo. Esse foi o desafio. Vencemos, Rafael. Boa. Tamo junto. E o canal, tanto do M32 quanto do Eduardo Brás, que eu jogo no Google, tá aqui na descrição. Quero que todo mundo se inscreve lá. Então, esse foi o vídeo. Valeu, falou e tchau.